O meu sonho andava triste, perdido pelas estradas É minha alma já cansada de apagar as incertezas Mas não mais que de repente te avistei sobre a campina Corpo esbelto de menina e um sorriso de princesa Tua imagem misteriosa com tanta beleza e calma Eu guardei dentro da alma, no fundo do coração Levei um susto, confesso, mas percebi que te amava Meu mundo se transformava nesse dia de verão É por isto, minha linda, que em teu olhar de aquarela Tu és a coisa mais bela que pra mim aconteceu Essa luz que me ilumina Qual o sol nas pontes suelas Ou quem sabe alguma estrela Que do céu se desprendeu Os teus braços são presilhas Teu olhar é um farol És o meu raio de sol Que aquece meu universo Te quero mais do que ontem E bem menos que amanhã Minha musa e talismã Inspiração do meu verso Sinta o cheiro do teu corpo Sinta o cheiro do teu corpo Aromando pensamentos Pelas flores, pelo vento No calor de cada abraço A tua doce lembrança Tem força de um beijo ardente Pois tu sempre está presente Em tudo aquilo que faço É por isto, minha linda, que em teu olhar de aquarela Tu és a coisa mais bela Que pra mim aconteceu És a luz que me ilumina Qual o sol nas pontes suelas Ou quem sabe alguma estrela Que do céu se desprendeu Ou quem sabe alguma estrela Que do céu se desprendeu O cheiro no antes Que do céu